As vezes sou farda, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Eu tô com saudade, da nossa amizade Do tempo em que a gente amava se ver Eu não sou palavra, eu não sou poema Sou uma pequena a se arrepender As vezes sou dia, as vezes sou nada Hoje lá de uma caída, choro pela madrugada As vezes sou farda, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa mágoa não ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor As vezes sou dia, as vezes sou nada Hoje lá de uma caída, choro pela madrugada As vezes sou farda, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa mágoa não ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Música